Galera, acordando agora aqui né, hoje segunda-feira, feriado Bom demais quando tem um feriado né, e hoje acordou um clima bem Bem assim, um clima bem de chuva e tal, tá bem gostoso E eu tenho uma novidade pra vocês galera nesse vídeo Vou fazer minha primeira tatuagem Então galera, o clima tá bem gostoso viu, hoje acordou assim um clima de chuva Aliás tem previsão de chuva pra hoje aqui, olha como é que tá o tempo E é isso, vamos lá então fazer minha primeira tatu né Até queria falar rapidinho aqui galera, é um preconceito que eu tô derrubando né Que eu tô vencendo, porque eu sempre cresci e o pessoal do meu convívio e tal Sempre dizendo, ah que tatuagem não é legal, que não sei o que Tem gente que falava que não era coisa de Deus Aí outros falavam que tem muito preconceito, realmente tem né, como eu tô dizendo aqui Mas poxa, o que que quer dizer por exemplo, você faz uma tatuagem E o que que isso interfere no caráter da pessoa? Nada né Então resolvi fazer essa tatuagem também até pelo momento da minha vida Passando por uma transformação também, posso dizer assim Deixando um ciclo né, de trabalho e iniciando outro a partir de janeiro Como vocês estão acompanhando aqui no canal Então é isso, vou fazer minha primeira tatuagem Então pessoal, cheguei aqui agora no estúdio né Eu sempre tive assim também um certo receio de fazer tatuagem e tal Na verdade não sei nem bem dizer porquê né Mas chegou a hora, vou fazer minha primeira tatuagem aí E daqui a pouco eu mostro pra vocês Troca pra cirurgia galera Vai doer, vai doer, você é certo? Oi nada cara, é só poesquinha aí É mais esse local aí né É galera, concluímos né Bessé? É isso aí, finalizar, agora é só limpar aí A hora que vai ficar com ele Poxa, tô bonita pra caramba velho, você jogou duro aí, Bessé? Valeu antes Vou deixar o telefone do Gessé aqui na descrição do vídeo aí pra galera aí Que é Luiz Eduardo né Isso Quiser fazer tatuagem Instagram live é Serapos Tatu Pronto, vou deixar o Instagram dele aqui também pra vocês olharem lá O cara ficou massa velho É galera, terminou aqui a tatu Gostei demais viu, foi muito massa E não vou explicar pra vocês o que é essa tatuagem Valeu Tchau 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 Tchau